Bom dia, pessoal! Olha só, a Bela tá comendo a ração, acabei de colocar. E aqui tá uma sujeirinha básica, mas tá bom. Esse barulho de calma. Eu acabei de arrumar um pouquinho a grama ali, molhar. Molhei só um pouco, mas depois eu molho mais, porque eu tenho que pegar água aqui dentro. Porque não tá vindo água na rua, então tem que pegar água aqui dentro. E agora eu vou trocar de roupa, tirar esse pijama e colocar uma roupa pra poder começar a fazer as coisas aqui dentro de casa. Ó, eu tenho tudo isso de roupa aqui pra dobrar. E tem uma criança aqui, ó, que acabou de acordar. Tá, oi, filho! Oi, pessoal! Oi, pessoal! E agora eu vou fazer o quê? Guardar esse copo aqui, que eu peguei ração pra Bela. A Bela, filho? E aí tem que levar ela rastando, mãe, aí. Olha, gente, que ela tá comendo! Mas é folgada essa cachorra. Ah, o balde que eu pego água pra molhar a planta. Mas é folgada, né, Bela? Comendo deitada, meu Deus do céu! Essa folga dessa Bela. Eu vou limpar aqui depois, porque agora... Vou cuidar daqui de dentro, depois eu limpo aqui fora. Ó, a grama tá quase verdinha. Demora uns dias ainda. Tava aqui arrumando o quarto. Nossa, minha lente tá estranha. Peraí, deixa eu ver. Tava embaçada. Deixa eu ver o que que a Bela aprontou aqui. Peraí. O que é isso que você pegou aí, Bela? Deixa eu ver. Acho que é uma conta. A Bela pegou. Peraí, deixa eu ver. Era a minha conta do meu cartão. Alguém deixou no portão. Em vez de colocar na caixinha do correio, aí a Bela deu um pulo pra pegar, né? Ela pega. Se deixar a coisa lá no portão, gente, a Bela pega e faz um recasso. Gente, não reparem minhas sobrancelhas, porque eu estou deixando crescer de novo pra consertar. Porque, né, da última vez vocês sabem o que que aconteceu. Ai, graças a Deus, o Daniel fez a tarefa ontem. E eu agora vou fazer o quê? Eu vou... Gente, olha, eu tenho um monte de roupa lá pra passar, mas detalhe, gente, olha, sério mesmo. Mês passado, a nossa conta veio 300 e pouco, né? De luz. Olha o absurdo, gente. Aí eu falei pro Elita assim, não vou usar o aspirador, vou usar uma vez só por semana. Beleza, usei. E a nossa conta veio o quê? O dobro, gente, de 300 reais. Vem 407 reais. Ou seja, veio 100 reais a mais. Então, tipo assim, não é o aspirador, é a conta. É a... Como aqui é a Energiza? Eles estão roubando demais de energia da gente, gente. Enquanto... Enquanto... É... Continuar esses corruptos, esses... Ai, gente, olha, é quanto... Aqui o gás tá quase 100 reais. Quase não, tá 100 reais. A luz aumentou tudo isso. Aí, como que a gente compra as coisas? A gente não tem condições. A gente vive pra pagar energia, pra pagar... Compra gás. Nossa, aqui tá bem... Claro. Então, eu não tenho condições de eu passar roupa, não. Porque senão, a nossa conta vem um absurdo, sabe? E não é porque a gente tá gastando, é porque a Energiza está roubando. Ainda quando chega final de ano, gente, sério, todo final de ano, a nossa conta sobe. Quando a gente morava lá na outra casa, a gente gastava 100, 180. Quando chega final de ano, vinha 300. Entendeu? E aqui, sempre veio nessa faixa de 200 reais. 200, 250. E agora, gente, é um absurdo vir 400 reais. Porque, mesmo que eu fique em casa sozinha, o dia inteiro, só que eu não fico com o ar ligado, eu não ligo, a gente só liga final de... É, só pra dormir à noite. E eu fico mais com o ventilador, ligado na sala, e a televisão. E o computador, né? E geladeira é normal, né? Fica o dia inteiro. Mas, gente, quanto mais a gente economiza, mais caro vem. É um absurdo. É um absurdo. Eu fico assim, ó, gente do céu, a gente vai viver só pra apagar a luz, né? E daí, eu tô economizando o máximo aqui em casa. Tipo, eu tô passando o aspirador uma vez por semana, mas no quarto do Daniel, se precisar, eu passo mais, mas no meu quarto, eu tô passando mais vassoura, com paninho molhado, pra tirar o pó. E tô me virando assim, gente. Porque se não, se usar o aspirador duas ou três vezes por semana, tô ferrada, né? Porque a nossa conta veio 400 reais, gente. Sério. dói pagar 400 reais, porque nós não gastamos tudo isso. E todo final de ano é essa palhaçada deles. Todo final de semana. E agora com esses... Ai, gente, olha, eu tenho raiva. Porque, tipo, o Brasil, gente, olha, tá uma porcaria, né? Aí, tudo eles querem roubar da gente. Tipo assim, pra conseguir pagar não sei o que, aumenta energia, gasolina, aumenta gás, aumenta comida. como que a gente vive, gente? Vive só pra pagar as coisas, né? E, ó, tem uma bagunça aqui, porque ontem eu fui colocar esse short aqui, ó. Esse short não serve mais pra mim. Aí eu vou lavar ele e vou doar, porque não serve mais. Vou mostrar a grama pra vocês aqui de fora. Ó, aqui tem uns pedaços já, ó, que tá ficando verde, já tá vendo, ó. Só que demora um pouquinho, ó. Vou limpar os cocôsitos da Bela. E daí... Tá assim, ó. Aí tem que molhar três vezes por dia. E aí, como não vem muita água aqui, o que que eu faço? Eu encho o balde que tá lá na sala e venho aqui e molho. É complicado, né? Você tá vendo como que é, gente? O que é? Porque, assim, ó, pra gente ter as coisas aqui, a água mesmo só ligando a bomba pra subir. E é três vezes por semana. Tipo assim, vem quinta, sexta, sábado, domingo. Aí só vem domingo a água de novo. Você entende? Então, tipo, é muito ruim. A gente paga caro nas coisas pra não ter. Você entende? É muita roubação, gente. É muita roubação. Por que isso, né? Ah, deixa eu mostrar aqui, trocando de assunto, né? Porque já deu, né? Aí eu vou mostrar pra vocês a vitamina que a minha médica passou. A minha médica é da tireoide, ó. Esse medicamento aqui, Reposite, é pra cabelos e unhas, ó. Por que, gente? Suplemento à base de biotina, selênio, cobre, vitamina E e vitamina A cápsulas. São 30 cápsulas. Gente, pensa num remédio caro. Pensa numa vitamina cara. R$ 60,00, tá? E o Ayrton foi comprado que tava na promoção. R$ 60,00. Eu achei bem caro. Suplemento à base de biotina, selênio, cobre, vitamina E, vitamina A. E daí tem 30 pra um mês. Eu pedi pra ela passar, gente, porque meu cabelo tá muito seco e minhas unhas tava muito quebradiça, sério. Minhas unhas tava quebrando muito. Agora que tá crescendo, ela tá até suja porque eu tava arrumando a grama. Então, agora que tá crescendo. Então, eu comprei esse daqui. Vamos ver se vai ser bom, né? Vou ver. E daí, também, na farmácia, a gente comprou o remédio do Daniel, ó, pra verme. Você sabe que toda criança tem que tomar, né? Ó, esse daqui, ó. É... Anitta. Eu sempre dou esse aqui porque pega todos os vermes, gente, pra todos os vermes. Eu não sei quanto custa, mas eu acho que numa faixa de 40, 45 ou menos. Não sei. Aí, ele vem... Eu dou pro Daniel, gente, porque assim, quando ele começa nessa fase de ai, tô com uma dor na barriga, não quer comer, você pode saber que é vermo, tá? Aí, eu sempre dou. Ó, ele vem assim, aí você tem que colocar água e dá pra ele sete dias, tá? Ele dura. Passou disso, não pode dar mais. Aí, eu sempre dou esse aqui, Anitta, pra ele. O médico receitou... Receitou pra ele, aí eu sempre pego a receita e compro esse daqui o mesmo, né? Porque é muito bom. É o melhor que tem, que eu acho. E é isso, gente. Então, mostrei aqui a vitamina que eu tô tomando recente e agora eu vou guardar aquela docinha ali, ó. Guardar aquela louça. Gente, eu tentei colocar a cortininha ali com esse negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo esse negocinho aqui? Eu coloquei um aqui e coloquei um aqui. O dali caiu. Aí hoje eu vou lá ver se eu compro algumas coisas de Natal, aí eu vou ver se eu compro mais um daquele e vou ver se dá certo. Daí eu coloco o ganchinho ali em cima e fica. Então, agora eu vou parar de falar porque eu já falei bastante, né? E vou fazer o seguinte, eu vou dobrar aquela roupa e depois eu vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Almoço eu já tenho pronto. Então, é só esquentar e vou fazer uma salsicha pro Daniel que ele tá pedindo. Eu vou fazer salsicha cortadinha. Aí só coloco um pouquinho de azeite e dá uma cortadinha assim, ele gosta. E é isso, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou dobrar as peças íntimas e daí eu vou colocar lá na cima da câmera para guardar. Vamos lá. 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 pretesto ficar com a unha sem pintar. E outra, eu queria ir malhar, mas hoje eu acho que não vai dar. Eu fui ontem, então eu acho que hoje não vai dar pra mim ir. Daí eu tô fazendo assim, tipo, pelo menos três vezes por semana eu tenho que malhar, entendeu? Tipo, isso. Certo? E agora vamos... Gente, e assim ficou minha comida. Agora eu vou almoçar. O Daniel já foi pra escola, acabei de levar ele. E arroz, arroz, feijão preto e eu fiz estrogonofe ontem, então eu só esquentei. E não tem salada, gente, não tem nada de salada. Então eu vou do mercado agora à tarde e vou comprar salada, porque eu não consigo ficar sem salada, gente, sério. Pelo menos um tomatinho tem que ter, né? E eu tô sem nada de salada, então eu vou no mercado agora à tarde. E é isso, agora eu vou almoçar. Gente, agora eu tomei um banho, ó. Tava olhando meu cabelo aqui, ó, olha como meu cabelo cresceu. Se bem que ainda tem luzes lá de cima, ó, mas meu cabelo tá bem, ó. Preciso, gente, fazer alguma coisa nesse cabelo. E, ó, eu vou usar essa base aqui, esse BB Queen, na verdade, que eu ganhei de uma seguidora linda. Beijo, linda! E... Aí, gente, eu vou passar ele e depois eu vou passar só o... esse pó que eu também ganhei dela, da Cláudia. E eu vou fazer isso. Eu vou lá no centro comprar algumas coisinhas. Daí eu perguntei a Erika se ela tava ocupada, se ela podia ir lá também, se ela queria ir. E daí, na verdade, ela vai fazer o... arrumar um negócio lá no cabelo dela, fazer um negócio no cabelo dela, e daí ela também vai. Então, ela falou assim, ah, você quer ir... Ela falou, ah, você quer ir lá comigo? Eu falei, vou. Aí eu vou aproveitar, vou lá com ela. Daí, enquanto ela faz o negócio do cabelo, eu vou lá na lojinha, rapidinho. E é isso, eu vou lá com a Erika, então. Aí, eu... tava deixando o celular carregar um pouco, porque, né, o Hélio tu deixou o carregador dele, ó, aí eu tava carregando o meu celular. Então, eu vou fazer só uma maquiagem bem vaziquinha, e vou secar correndo meu cabelo, porque eu não gosto de sair com o cabelo molhado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente não ficou... meio maravilhas, mas... Tá bom, agora eu vou secar meu cabelo, vamos... Agora eu vou dar uma secada no meu cabelo, e daqui um pouquinho eu volto. Vamos lá. Gente, eu acabei de chegar em casa, nem gravei lá com a Erika Porque a gente foi lá ver o negócio do cabelo dela, como eu falei pra vocês E eu lavei o meu cabelo, sequei, nem mostrei pra vocês Já amarrei porque aqui tá muito calor E aquela blusa tá lá pra mim passar E o que eu comprei lá na lojinha, gente Olha aqui, paguei R$1,99 nessas flores, ó R$1,99 lá na Couto Magalhães, ó, que linda Deu um raio aqui, vai chover de novo Aí eu comprei dois tons de azul, olha que linda essa aqui Olha que linda, muito bonitinha E comprei essa rosinha pra pôr lá no banheiro E daí eu comprei vela Aí eu passei no mercado com a Erika também, aí comprei algumas coisas que estavam faltando Açúcar, sal, aqui sal dura horrores, mas tava faltando E daí eu vou comer, gente, porque eu estou com fome E daí acabou que eu nem comprei coisa de Natal, gente Porque lá onde eu fui Onde eu fui, gente, tava muito caro Aí o que eu decidi? Não decidi nada ainda Eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou montar aquela árvore de Natal ou se eu vou fazer algo diferente Porque assim, em dezembro a gente não vai ficar em casa, sabe? A gente vai viajar, a gente vai pro sítio, né? Então tipo, gente, olha essa bagunça Tem que guardar essas coisas ali, tem que guardar essas roupas do hélito A minha eu já guardei, só falta o do hélito E daí, por isso Que... Eu não sei o que que eu vou montar E daí eu quero montar nesse canto aqui, ó Nesse canto aqui é a árvore de Natal Então agora eu vou comer E se eu for fazer mais alguma coisa eu volto E o Daniel já chegou A dinda dele pegou ele pra mim Porque não ia dar tempo Até choveu, a gente teve que esperar um pouco a chuva, né? Porque tava chovendo E agora eu acho que vai chover mais E é isso Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo Porque agora eu tava editando Editando não Eu tava respondendo comentários E, gente, eu agradeço vocês de coração Por ter me falado sobre castração de cachorro Sobre a injeção de cachorro Porque, gente, eu não tinha nem noção, sabe? E daí eu agradeço muito Eu não vou fazer isso com a Bela Não vou dar injeção Eu vou procurar saber pra castrar ela Que eu acho que é melhor Como eu não quero que ela tenha filhotinho Então eu vou fazer isso, tá? Eu agradeço de coração mesmo Por vocês terem me falado aqui no comentário E eu também recebi o e-mail de uma pessoa Que falou Que deu bem a informação Ela é veterinária Ela falou pra mim Que essas injeções não é recomendado Porque acontece isso que vocês falaram, né? Câncer no cachorro E eu não quero isso Porque, gente, eu tenho amor por essa cachorro Vocês não têm noção Eu trato dela com muito amor e carinho Então, tipo, gente Não tem como explicar Só quem gosta de cachorro pra entender Que é um amor de carinho E sabe? É um amor, é um amor E é engraçado Que quando a gente chega perto dela Ela deita no chão pra gente fazer carinho Ela é uma criança, sabe? Ela é uma criança Uma criança cachorra, né? Vocês entendem? E é isso Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque amanhã... Ai, que meu celular tá estranho Pera aí Porque amanhã, gente Eu tenho... Ai, meu Deus Não tá zoom, não Porque amanhã eu tenho... Meu celular tá doido Porque amanhã eu tenho médico E daí eu vou fazer os exames Que a médica passou, né? A minha ginecologista Então amanhã eu vou fazer isso Então, um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Muito obrigada, gente De coração mesmo, tá bom? Então, tchau Até o próximo Aproveitar que o Daniel tá aqui E vou encerrar o vídeo Pessoal, então Eu quero falar umas coisas Então É que eu tenho outro dente mole Verdade Do ladinho desse, ó Aqui, ó Tá crescendo já E agora esse daqui tá mole Ai, que lindo É, não dá nem pra nascer, né? É, não dá ainda Tá um pouquinho durinho Mas ele tá um pouquinho molinho também Desse tamanho molinho Mas pessoal, também Qual que era a outra coisa? A outra coisa é que Vocês sabem Que eu sou desse Daí que gostou de fazer mais coisas Pra o vídeo da mamãe, né? Então Tchau E deixem seu gostei E E se inscreve no can No canal Pra gente conseguir chegar 50 mil 50 mil Inscritos 50 mil? É, 50 mil Eu tô com 45 mil Eu quero chegar aos 50 mil Então vamos lá 50 mil inscritos Isso E tchau 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 Tchau